Em padrão de elegância Ela é top essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando e rebolando Arrasando os corações Ela tem padrão de elegância Ela é top essa mulher Com sua bota no pé Já vem chamando atenção A rainha do piseiro No forró é sensação Tem padrão de elegância Ela é top essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando e rebolando Arrasando os corações Ela tem padrão de elegância Ela é top essa mulher Com sua bota no pé Já vem chamando atenção A rainha do piseiro No forró é sensação Tem padrão de elegância Ela é top essa mulher Ela é top essa mulher A rainha do piseiro Com sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando e rebolando Arrasando os corações Ela tem padrão de elegância Ela é top essa mulher Com sua bota no pé Já vem chamando atenção A rainha do piseiro No forró é sensação Ai, queira a nouquil Having Deep democratic Iato com sua bota no pé Ela é top essa mulher Bora! Loirinha, tu te prepara pra sentar no paredão Comprei um litro de tré, vamos cair pro sertão Tem festa de vaquejada, vou fazer você sentar Ao som do flag moral, que você vai galopar Loirinha, tu te prepara pra sentar no paredão Comprei um litro de tré, vamos cair pro sertão Tem festa de vaquejada, vou fazer você sentar Ao som do flag moral, que você vai galopar Loirinha, tu te prepara pra sentar no paredão Comprei um litro de tré, vamos cair pro sertão Tem festa de vaquejada, vou fazer você sentar Ao som do flag moral, que você vai galopar Loirinha, tu te prepara pra sentar no paredão Comprei um litro de tré, vamos cair pro sertão Tem festa de vaquejada, vou fazer você sentar Ao som do flag moral, que você vai galopar Oh, 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 oh Dona-se uma bichete Oh, musicão! Isso é flagra em moral, apaixonando seus corações Vamos embora! Nega, vai me desculpando, essa indecisão comigo é coisa pessoal É que já brincaram comigo, esse lance de amor eu sempre me dei mal É que o mundo girou e de aluno eu virei professor Cê pode até ficar comigo achando que é amor Mas não é amor, mas não é amor Não quero me apegar, pra não chorar, pra não sofrer Sem merecer, vamos evitar se entregar Só mais uma noite de prazer Não quero me apegar, pra não chorar, pra não sofrer Sem merecer, vamos evitar se entregar É só mais uma noite de prazer Pra cantar comigo! Chega pra cá, Fabinho Testado! Oh, meu flagra em moral! É um prazer cantar essa canção com você, viu? Eu disse, nega, vai me desculpando Essa indecisão comigo é coisa pessoal É que já brincaram comigo E nesse lance de amor eu sempre me dei mal É que o mundo girou e de aluno eu virei professor Cê pode até ficar comigo achando que é amor Mas não é amor, mas não é amor Não quero me apegar, pra não chorar, pra não sofrer Sem merecer, vamos evitar se entregar Ou só mais uma noite de prazer Não quero me apegar, pra não chorar, pra não sofrer Sem merecer, vamos evitar se entregar Só mais uma noite de prazer Oh, bom, bom, flagra em moral! Valeu, meu irmão, Fabinho Testado! E aí Música Enquanto você tava bebendo Enquanto você tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí você liga Pra testar meus sentimentos Força uma recaída Ferra meu relacionamento Aí você liga Aí você liga Aí você liga Música Enquanto você tava bebendo Enquanto você tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Música Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí você liga Pra testar meus sentimentos Força uma recaída Ferra meu relacionamento Aí você liga Aí você liga Música 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 Isso é fogo embora Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebida, balada Eu sou o fim de rolê Tu brota aqui Toda sagaz Toda fogose A gente faz Te dou um love Que tu é fã É gostosinho Safadinha A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Eu tô pedindo bota E eu botando vai Até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho Safadinho Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebida, balada Eu sou o fim de rolê Tu brota aqui toda sagaz, toda fogose a gente faz Te dou um love que tu é fã, é gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Eu tô pedindo bota e eu botando, vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho, vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta, meu quarto é o fim da rota Chega jogando sutiã, tira a calcinha, safadinho, a gente vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Eu tô pedindo bota e eu botando, vai até de manhã Eu tô pedindo bota e eu botando, vai até de manhã Eu tô pedindo bota e eu botando, vai até de manhã Meu porta-retrato tá sem sua toca, na mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal, só tô morando só Tão só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Olho no espelho e não consigo mais me ver sem mim E só a vida não tem graça, só parece que nada se encaixa Só vem aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só vim aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Carícias e declarações de amor Minha cama está tão fria sem você Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ver você Nossa foto sobre a mesa Eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Amor Eu não te esqueço Um só segundo Que vontade de ver você Nossa foto sobre a mesa Eu não resisti Eu não resisti Eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Amor Eu não te esqueço Um só segundo Amor Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama De novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama suada Eu percebo A cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso Com um choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado E me acostuma errado Cala meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Eu preciso aprender Pra falar um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Calma, deixa eu respirar um pouco O que cê O que cê sente E me acostuma errado Calma, deixa eu respirar um pouco Calma, deixa eu respirar um pouco Deveia que me acostume errado Cola meus pedaços pra quebrar de todo Eu preciso aprender a falar mal um pouco Pra esse erro gostoso O bagaço, amor! Alô, grandão, raqueira, escuta aí, ó! Vamos embora! Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra tom nenhuma e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim We're burning up Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra tom nenhuma e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim We're burning up We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show Dentro da Hilux Prata E tu faz stories dentro da Hilux Prata Tocando flaguinhas beat jogando na cara Na mira do flash na fama nós mete marcha Cê pra nós se tromba nas melhores revoadas E tu faz stories dentro da Hilux Prata E tu faz stories dentro da Hilux Prata Rilux Prata Toca nos cabaias beat jogando na cara Na mira do flash na fama nós mete marcha Cê pra nós se tromba nas melhores revoadas E tu faz stories dentro da Hilux Prata E tu faz stories dentro da Hilux Prata Tchau. 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 Tchau.